Cristina Ferreira experimentou, esta segunda-feira, o reverso de estar num programa diário em direto no SIG. O filho, Tiago, 10 anos, teve de ir ao médico depois de ter passado a noite com dores de barriga. Ele ontem foi ao médico com a minha mãe. Eu não podia ir porque tinha o programa para fazer. Ele passou a noite com dores de barriga e a minha mãe foi com ele. Eu disse-lhe logo, vê se está tudo bem com a pilinha, diz Cristina Ferreira, em direto no SIG, durante uma conversa com Claudio Ramos. Estava tudo bem. As dores de barriga foi de porcaria que tinha comido. Descanse os fãs. Cristina Ferreira experimentou, esta segunda-feira, o reverso de estar num programa diário em direto no SIG. O filho, Tiago, 10 anos, teve de ir ao médico depois de ter passado a noite com dores de barriga. Ele ontem foi ao médico com a minha mãe. Eu não podia ir porque tinha o programa para fazer. Ele passou a noite com dores de barriga e a minha mãe foi com ele. Eu disse-lhe logo, vê se está tudo bem com a pilinha, diz Cristina Ferreira, em direto no SIG, durante uma conversa com Claudio Ramos. Estava tudo bem. As dores de barriga foi de porcaria que tinha comido. Descanse os fãs. A apresentadora revela ainda que quando o filho nasceu não era um bebê bonito, como normalmente acontece com todos os bebês. Mas agora é lindo. Já tem um 50 cm de calça de 37. Se ele continua assim, não sei onde é que isto vai parar. Brinca. Cristina conta ainda que Tiago já é o padrinho. Aos 10 anos. A minha primavera, que é como se fosse minha irmã, teve uma menina, a Júlia, e o Tiago é o padrinho. Termina. E aí Aos 10 anos.